Analisando um pouquinho a parte inferior do veículo, o que a gente nota é o seguinte, aqui na frente tem uma preocupação grande com a aerodinâmica, tem esse fechamento aqui, que é um fechamento plástico, ele tem uma certa proteção para motor e câmbio, porém o principal aqui é fazer com que o fluxo de ar seja um pouco mais laminar aqui, melhorando para ajudar o consumo do veículo. Falando da suspensão, o que a gente nota na suspensão? A gente tem aqui um subframe que ancora os dois braços de controle da suspensão, uma peça bem sólida, bem rígida e aqui no braço de controle e o freio desse carro é um freio dianteiro, é um freio de disco ventilado, uma arquitetura bastante simples e eficaz, suspensão dianteira McPherson. Olhando um pouquinho mais aqui a parte de escapamento, o que chama um pouquinho a atenção para a gente é esse silencioso que tem um tamanho bem reduzido, depois nós vamos ver o silencioso traseiro que tem um volume um pouco maior e outra coisa que percebe bastante a preocupação dos engenheiros com a parte de segurança e funcionalidade e durabilidade, você vê aqui essa canaleta plástica das linhas, da linha de combustível, ela é totalmente protegida aqui desde o tanque de combustível até aqui na subida para o motor para evitar galhos, pedras e danificar a linha de combustível. Continuando com a parte aerodinâmica, a gente percebe que os engenheiros da Hyundai tiveram bastante preocupação com a aerodinâmica. Aqui vocês veem que dos dois lados nós temos um defletor desse tipo aqui, que ele, apesar do carro não ter um fundo inteiro plano, mas esse defletor ele tira a turbulência aqui da parte do eixo traseiro para melhorar consumo de combustível e velocidade. Além desse daqui, existe aqui na frente da roda, dos dois lados, um outro defletor pequeno que a princípio está a impressão que é um ser um parabarro, mas não, seguramente é mais um apêndice aerodinâmico aí para melhorar um pouco de consumo no veículo. O tanque de combustível é um tanque de combustível plástico, como a maioria dos veículos hoje. Tem aqui essa proteção metálica justamente para não trazer calor do cano de escapamento para dentro do combustível, do tanque. E a suspeição traseira é um eixo de torção, é uma solução bastante barata esse eixo de torção. Ele tem uma barra estabilizadora ou uma barra de torção dentro do eixo para aumentar a sua rigidez torcional, ok? Uma construção bastante comum nos carros hoje em dia. Molas traseiras são molas helicoidais de um estágio apenas, não é uma mola progressiva. Amortecedor e freio traseiro é um freio a tambor, ok? Continuando aqui na parte traseira, como já havia comentado aí do escapamento do silencioso dianteiro, que é um silencioso pequeno, já o silencioso traseiro é um silencioso de maior volume, que proporciona um bom nível de ruído no veículo. E apesar de na dianteira e aqui no meio do carro ter tido bastante preocupação com a parte aerodinâmica, a hora que a gente olha aqui o para-choque traseiro, a gente vê que não foi feito nenhum apêndice aqui, nenhum fechamento nesse para-choque. Então, aqui aquele efeito para-quedas acaba existindo um pouco nesse carro. No eixo traseiro, eu queria mostrar para vocês alguns detalhes de construtivos, de engenharia, uma solução barata que os engenheiros da Hyundai encontraram. Se você olhar aqui, o braço do eixo, ele é formado por dois tubos em U, fazendo um tubo quadrado, dois tubos estampados, assim como o assento de mola também é um assento de chapa estampado, e a viga em U aqui, a viga torcional, também é uma viga estampada. Isso são tudo soluções bastante simples e baratas, que ajudam na composição do preço do carro. E para melhorar um pouco o conforto de rodagem do veículo, eu vejo que a mola, tanto no assento inferior quanto no assento superior, ela tem assentos de borracha para melhorar um pouco a aspereza do veículo. A CIDADE NO BRASIL Olá, Márcio. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, amigos do A.E. Para quem não me conhece, eu sou Gerso Borini, novo editor do A.E. E esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo para vocês aqui de uma avaliação de veículo. Espero que vocês gostem. Vou mostrar para vocês hoje aqui o novo 2020 Hyundai Creta. Essa aqui é uma versão Pulse Plus, com motor 1.6 litros, quatro cilindros, de 130 cavalos com álcool ou 123 com gasolina. Eu zerei o computador de bordo desse carro na minha casa em Campinas. Eu moro em Campinas e vim de Campinas para cá, dentro dos limites de velocidade das estradas. Então, eu usei um pouco da Bandeirantes a 120, a Santos Dumont a 110 e a Castelo a 120 também. Bem, o consumo acumulado do carro, que está abastecido com álcool, deu 7,5 km por litro. Não é um consumo ruim para esse tipo de veículo, para esse tamanho de veículo. E para complementar um pouco essa avaliação, nós vamos dar uma olhada no carro por fora, ver alguns detalhes, tanto externo quanto interno do carro, que eu acho importante mostrar para todos. e depois nós vamos dar uma volta com o carro e mostrar como que é o comportamento dinâmico desse veículo. Mostrando alguns detalhes para vocês, dessa versão Pulse Plus que a gente está testando. Ela tem o opcional de rodas de aro 17, é um pneu 215-60-17. No modelo 2020, o que mudou realmente nesse carro foi a parte do para-choque dianteiro e farol de neblina, foi uma das principais alterações que nós tivemos no modelo 2020. Além dessa mudança na parte dianteira do veículo, tem algumas mudanças também na parte interna, com alguns acessórios que a gente passa a ter nesse veículo aqui. Depois, quando estiver andando com o carro, eu vou dar mais detalhes para vocês desses acessórios todos que foram implementados para a versão 2020. O carro tem um tamanho muito bom, se você olhar o porte do carro para um SUV, ele tem 4 metros e 290 milímetros. É um tamanho bom, a altura livre do solo está em 190 milímetros, ou seja, passa fácil em qualquer obstáculo. Ângulos de entrada e de saída, ângulo de entrada dianteiro de 21 graus e da traseira 28 graus. E nessa versão testada aqui, o peso total desse veículo é 1.359 quilos, que também é um peso bem adequado para o porte desse veículo. Vamos ver mais alguns detalhes na parte traseira do carro. Aqui na traseira, externamente, como comentado, não teve nenhuma alteração de conteúdo. O que a gente pode dar uma olhada aqui é no porta-mala. A abertura é muito fácil. O porta-mala tem um volume muito bom. Vocês podem já ver ali a ancoragem do top-tether do Isofix, que é uma coisa importante hoje em dia. O banco traseiro, encosto, ele é bipartido, um terço, dois terços. E aqui a gente tem o tampão, que nos dá acesso ao estepe. A roda-reserva é uma roda temporária, de uma dimensão menor do que a roda original, com roda de aço. Como eu vim dirigindo este carro, a posição do banco já está na minha posição mais confortável de dirigir. Agora eu vou fazer o eu atrás de mim. Eu sou um pouquinho mais alto que o Bob, então fica um pouco mais comprometida esta avaliação para comparar com a do Bob. Mas vamos ver se ela tem espaço para a perna aqui, não fica muito forçado, é confortável. É um carro, apesar de ser para cinco pessoas, ele acomoda muito bem quatro pessoas. Ele não tem saída de ar-condicionado para a parte traseira. Um ponto positivo, ele tem as alças de teto nas três janelas, aqui nas três portas, nas duas traseiras e na dianteira. Cinto de segurança, três pontos nas três posições. É um carro que tem um tamanho adequado para uma família de casal e mais duas ou três crianças adolescentes. Bom, como comentado, o motor é um motor 16 válvulas, um motor quatro cilindros, perdão, 16 válvulas, com duplo comando de válvula. Os dois comandos são variáveis, continuamente variáveis, tanto admissão quanto escape. Ele tem 130 cavalos de potência a álcool e 123 a gasolina e o torque é 16,5 com álcool e 16 com gasolina. Em termos de desempenho, o carro tem um desempenho bastante agradável. A velocidade máxima desse carro no motor 1.6 é 172 km por hora e quando você muda ele para a versão Prestige, que tem motor 2.0, a velocidade máxima é de 188. A mesma coisa comparando o desempenho entre velocidade em arrancada de 0 a 100 km por hora, a gente tem 12 segundos nesse carro 1.6 e 9.7 no motor 2.0. Acoplado a esse motor, nós temos um câmbio automático de seis velocidades. Existe a opção também na linha do Creta, da versão mais básica, que é a versão Atitude, ele tem disponível um câmbio manual de seis velocidades, que é uma boa opção para aqueles que são mais entusiastas da troca de marcha mecânica. E a versão, essa versão que nós estamos testando, existe uma outra versão que foi agora feita apenas 1.200 unidades, que é a versão Launch, que é justamente baseada nesta versão Pulse Plus, com alguns detalhes a mais que também vem com câmbio automático de seis velocidades. Na versão Prestige, com motor 2.0, existe apenas a opção de câmbio automático, não temos a opção de câmbio manual. Bom, agora que vocês já conheceram um pouco mais o carro por fora, a parte do motor, como que é o desempenho do motor, eu quero levar vocês comigo para dar uma volta aqui na estrada dos Romeiros e vou mostrar algumas coisas de comportamento dinâmico desse carro. Bom, pessoal, vamos sair agora aqui da curva AE para dar uma volta pela nossa estrada de avaliações aqui, onde eu vou mostrar um pouquinho mais do comportamento dinâmico do Hyundai Creta para vocês. Então, vamos lá. O câmbio é um câmbio, como eu já falei, um câmbio automático de seis velocidades. Ele só tem um modo de condução. Ele não tem modo esporte, não tem modo econômico. O sistema de direção do carro, ele é eletroassistido, ele é muito gostoso, ele tem uma progressão de esforço muito boa. O câmbio vai subindo a velocidade, você vai sentindo que ele vai ficando um pouco mais pesado, não chega a ficar muito pesado. É um esforço bem adequado, tem uma boa definição de centro. Uma coisa que eu gosto muito de avaliar nos carros é isso, é o concentrado, o volante fica na hora que você está dirigindo o carro. Então, esse carro tem um comportamento bem, um volante, um sistema de direção bem gostoso. em termos de conforto e de movimentação de suspensão. O que a gente vê, o carro tem uma estabilidade boa entre a dianteira e a traseira, porém, o que eu não gosto um pouco é que em algumas emendas de asfalto, remendos de asfalto, pequenas ondulações, ele acaba copiando demais o piso. Então, como vocês podem ver aqui, a absorção de impacto dele não é das melhores. Tenho certeza que os engenheiros da Hyundai trabalharam bastante nisso e uma das coisas que eles fizeram para minimizar um pouco esse impacto é a parte de pressão de pneus. Notei que a pressão de pneu desse carro aqui é um pouco mais baixa do que a pressão de pneus que outros modelos, outros SUVs utilizam quando tem esse mesmo tipo de pneu. Isso foi seguramente para melhorar essa parte de impacto. O câmbio, ele responde bem. Aqui nós estamos no modo drive. A gente pode passar ele para o modo manual. Aqui estamos em terceira marcha. Aqui reduz. Terceira, quarta, quinta. Ele troca bem de marcha. Ele responde rápido na troca de marcha. Nível de ruído do carro e nível de vibração. É um carro bom. Nível de ruído e vibração. Ele não passa muito ruído para dentro do carro. A parte de vibração, eu acho que poderia ser um pouquinho mais trabalhado na parte de coxinização de motor e transmissão para não passar tanta vibração para dentro do carro. Eu vou fazer uma diminuir a velocidade um pouco aqui. Vou fazer uma aceleração aqui na subida para vocês verem como que o câmbio responde bem essa aceleração. aí deu um pouquinho de vibração. Troca lá no 6200. Um pouquinho acima da rotação de potência máxima. Ele não tem o botão de kickdown no pedal do acelerador. Mas como é um câmbio controlado eletronicamente ele faz a função kickdown mesmo sem ter o botão no fim de curso do acelerador. Outra coisa que é bastante agradável no carro é o freio. Pedal de freio pedal leve porém não muito leve. Dá uma precisão boa de frenado. Sente uma boa progressão de frenagem verso desaceleração versus esforço no pedal. Em curvas como vocês puderam ver ele não tem uma rolagem da carroceria muito acentuada. Aqui é o freio mesmo temos aqui alguns outros tipos de veículos pela pista. Como itens de conforto que a gente nota aqui começando aqui pelo console central a gente tem o multimídia aqui na parte superior ele tem o Apple CarPlay o Android Auto para facilitar a navegação na parte intermediária tem o controle do ar-condicionado é um controle de ar-condicionado eletrônico você ajusta a temperatura e ele faz a tua estabiliza a temperatura da cabine só uma zona só uma zona uma coisa que eu gostei bastante desse carro logo que eu peguei ele o primeiro contato meu com ele foi à noite todos os botões aqui do volante e os botões do console central são todos iluminados numa cor azul bastante discreta e numa num índice de cor assim bem bem confortável aqui no lado direito do volante a gente tem os botões de controle de velocidade de cruzeiro e do computador de bordo fica deste lado direito e do lado esquerdo a gente tem os controles do rádio e do telefone celular que você pode fazer as ligações direto por aqui com o comando de voz basicamente os demais comandos de seta farol são aqui do lado esquerdo na alavanca e na alavanca do lado direito temos o controle do limpador de para-brisa dianteiro e traseiro aí não tem muita muita novidade esse carro ele é equipado com o start-stop e uma vantagem desse carro nós temos aqui no console central próximo a alavanca nós temos o botão para desabilitar o start-stop caso você não não queira utilizar o start-stop você tem a opção de deixar desligado ali embaixo temos uma uma porta usb e uma outra porta auxiliar além das das tomadas de 12 volts e do lado esquerdo aqui temos um outro um outro switch aqui que é para fazer para desabilitar o controle de estabilidade esse carro é equipado com controle de estabilidade e controle de tração já aqui nessa tela na tela central do multimídia também é onde é espelhado a câmera de ré que para facilitar a parte de estacionamento e manobra do veículo bem pessoal espero que vocês tenham gostado desta demonstração do Hyundai Creta na versão Pulse Plus com motor 1.6 e câmbio automático a gente vai se despedindo já aqui e se vocês quiserem acessar a matéria completa do carro ficha técnica com todo o conteúdo do veículo vocês podem acessar através do site do Auto Entusiastas que lá nós vamos disponibilizar todas as informações para vocês tenham um bom dia e obrigado pela sua audiência abraço Tchau